Música Governo publica lista com feriados e pontos facultativos de 2019 No ano que vem, quatro feriados nacionais vão cair no fim de semana e dois na quarta-feira A lista vale para a esfera federal e não inclui feriados municipais e estaduais O Ministério do Planejamento publicou uma portaria nesta sexta-feira 28 no Diário Oficial da União Com a lista dos feriados e pontos facultativos para 2019 Por se tratar da esfera federal, a lista não inclui feriados de estados e municípios Em 2019, quatro feriados nacionais vão cair no final de semana Tiradentes no domingo Independência em um sábado Dia de Nossa Senhora da Aparecida Também no sábado E finados no sábado Os demais vão cair em dia de semana Dois feriados vão cair na quarta-feira Quando a possibilidade de emendar é menor São eles dia do trabalho e Natal Música Veja as datas Primeiro de Janeiro Confraternização Universal Feriado Nacional Dia 4 de Março Carnaval é ponto facultativo Dia 5 de Março Também Carnaval Ponto facultativo Dia 6 de Março Quarta-feira de Cinzas Ponto facultativo até as 14 horas Dia 19 de Abril Paixão de Cristo Feriado Nacional Dia 21 de Abril Tiradentes Feriado Nacional Dia 1º de Maio É o Dia Mundial do Trabalho Feriado Nacional Dia 20 de Junho Corpus Christi Ponto facultativo Dia 7 de Setembro Independência do Brasil Feriado Nacional Dia 12 de Outubro Nossa Senhora Aparecida Feriado Nacional Dia 28 de Outubro Dia do Servidor Público Ponto facultativo Dia 2 de Novembro Finados Feriado Nacional E dia 15 de Novembro Proclamação da República Feriado Nacional Temos ainda 24 de Dezembro Véspera de Natal Ponto facultativo Após as 14 horas 25 de Dezembro Natal Feriado Nacional E finalmente Dia 31 de Dezembro Véspera de Ano Novo Ponto facultativo Após as 14 horas Os feriados nacionais De 1º de Janeiro 21 de Abril 1º de Maio 7 de Setembro 2 de Novembro 15 de Novembro E 25 de Dezembro Foram instituídos Pela Lei 662 de 1949 O feriado de 12 de Outubro Foi instituído pela Lei 682 de 1980 E o feriado da Sexta-feira da Paixão Foi instituído pela Lei 9.093 de 1995 Todo ano Com base na legislação O Ministério do Planejamento Divulga os dias que serão de folga Para os servidores da Administração Federal Com informações do G1.com O Ministério do Planejamento